E ae chia fai Qual foi DJ Natan? Lança suas pedrada Não tem essa de mancada não Peta dançando Peta dançando o bagulho é doidão Lava essa puta quicando safada Lava essa puta quicando safada Tenta malvada Tenta malvada Tenta malvada Lava na ponta da pica Cê tá chata Cê tá chata na piroca Cê tá chata Cê tá chata na piroca Cê tá chata na piroca Vai sentando Tenta na pica Rebolando Rebolando Vai sentando Vai sentando Tenta na pica Vai sentando, tenta malvada Cê tá xota, cê tá xota, anapira Vem menina, seta na pica Vai sentando, vai sentando Rebolando, 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 vai sentando, rebolando Qual foi o DJ Nathan? Lança suas pedrada, não tem essa de mancada não